E o índice que reajusta o aluguel tem alta de 0,28% em outubro. No acumulado, em 12 meses, ficou em 2,96%. Esta última taxa é a que serve de base para a renovação da maioria dos contratos de aluguel. Desde janeiro, o índice já subiu 2,05%. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para amanhã em Araucari e toda a região. Para esta sexta-feira, há possibilidade de chuva para a região leste do Paraná, graças à instabilidade que se intensifica. Mesmo com a chuva, as temperaturas continuam altas, com os termômetros variando dos 18 aos 28 graus em Araucária. E uma campanha promovida por um fotógrafo aqui de Araucária quer arrecadar donativos para fazer o Natal das pessoas mais carentes da cidade. A repórter Mônica Seulim tem mais informações. O mês de outubro já está se despedindo e o Natal se aproxima. Pensando nisso, o fotógrafo araucariense Rogério Mello está lançando a campanha Natal Solidário. E nós viemos hoje conversar com ele para saber o que é essa campanha. Rogério, qual é o objetivo da campanha que você está lançando? Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem, S.O.S.? Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Nós estamos fazendo uma campanha no Natal Solidário para arrecadar bastante prêmios. Já estou pedindo a você. Brinquedos, cestas básicas e tal, para as crianças carentes da nossa cidade. Então, mas além de brinquedos, o que mais que é bem-vindo que o pessoal possa doar? Olha, pode ser roupas, pode ser roupas usadas, brinquedos usados, desde que estejam em condições de uso. E quem quiser participar, quiser doar, traz até o seu estúdio? Como é que é? Isso, as doações deverão ser feitas aqui no estúdio, né? A rua Alexandre Borraço. Ficaremos muito contentes que vocês apareçam para aqui. Você já fez essa campanha antes? Sim, algumas vezes já fizemos em outras localidades aí. Mas agora, então, você vai procurar mesmo o pessoal que precisa aqui em Araucalho? Isso, agora são para crianças carentes do nosso município. E como que é a sensação de tomar a iniciativa de fazer um trabalho como esse, de saber que, de repente, crianças que não vão ganhar outro brinquedo, além desse que vai ser doado? Olha, isso é muito gratificante para a gente, sabe? É uma emoção muito grande que a gente tem, vale a pena. Então, todo mundo que quiser participar vai ser muito bem-vindo? Muito bem-vindo, com certeza. Você já está recebendo as doações? Sim, já começamos a receber alguma coisa. Quem quiser entrar em contato por telefone para te esclarecer mais dúvidas, também pode? Perfeitamente, 3552-7748. Até quando, mais ou menos, que você vai arrecadar? Até o dia 12 de dezembro. Para daí, depois, já poder encaminhar antes do Natal? Exato, para a gente ter uns dias ali de folga, né? Para poder fazer as entregas. E aqui no seu estúdio, também, você estava comentando que vai ter foto com o Papai Noel para quem trouxer um quilo de alimento agora em novembro. Como é que vai funcionar isso? Sim, exatamente. Então, dia 17, 18, 19, 20 e 21, do horário das 17 às 20 horas, quem trouxer um quilo de alimento vai tirar uma foto com o Papai Noel. E poder ver uma decoração bem bonita também. Com certeza, vamos fazer assim. E aí, esse quilo de alimento também vai ser revertido para a mesma campanha. Exatamente. Rogério ressaltou que a decoração ainda não foi finalizada e aproveitou para agradecer os apoiadores do projeto. Olha, nós estamos com os apoiadores aí, que seriam a MP, né? Da Marilha de Camargo, Marketing, a Ideal, Ambientes Planejáveis, Hotel e Restaurante São Gabriel, a Nutri Sul, Autopeças Araucárias, Materge, Portal da Araucária, a Le Corp e a Fábrica. São pessoas que estão dando todo o apoio que a gente necessita. O Natal Solidário é a chance de fazer a diferença para quem precisa. E quem quiser mais informações sobre a campanha pode acessar o site www.natalsolidariorogériomelo.com.br Veja a seguir aqui no Jornal Regional. Fieis lotam a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios para a celebração da Missa da Padroeira. Fieis lotam a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios Obrigado.